o adão negro eu não sei muito bem se é bom ser um personagem tão roubado agora o banana ele tá quebradinho levou todo mundo né pode deixar quando o negro é meu já que a briga de deuses eu vou entrar no super saída o papel deixar o cedo se virar com o guarda-banan se é do mesmo desenho mesmo o o o o o o o o Cuidado, senão a gente vai jogar a noite pra lá Cuidado, sai daí Eu corri sobre a cabeça dele Sai daqui, sai daqui Meu Deus do céu Ah, o que vocês são? Deu um fito pelado nele, ele voou Véio, o sol sentia muito quebrado